Devido às fortes enchentes, o estado do Acre está em calamidade pública. Cerca de 10 cidades estão com uma situação ainda mais difícil. Várias entidades do nosso país estão arrecadando donativos. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Central, onde é um dos pontos de arrecadação para essa entrega de alimentos. Nós vamos conversar agora com o pastor Nivan, que é um dos responsáveis pela arrecadação na cidade de Rolim de Moura. Esse trabalho já é um trabalho pioneiro das igrejas. E nesse momento especial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é tocada pela situação, como você já mesmo falou, situação de calamidade, onde tem um registro de mais ou menos 130 mil pessoas desabrigadas, passando necessidade. E o nosso pastor presidente da convenção, o pastor Nelson Lutenberg, nos informou, por informação do pastor Pedro, já lá no Acre, em que famílias estavam recebendo alguns donativos, e nesses donativos apenas uma garrafa com água, com uma capacidade de dois litros, para o dia de uma família. E observando o consumo de uma pessoa, é quase isso. Agora, dois litros de água para uma família é uma situação muito difícil. Então, o pastor Nelson entrou em contato com o nosso pastor presidente, o pastor Manuel Ângelo, e nós estamos mobilizados. O princípio disso é caridade, é amor mesmo. Somos tocados por isso. E vendo a situação dos nossos irmãos, entramos aqui, junto, todas as congregações, tanto do perímetro urbano, como do setor rural, juntos, e nós conseguimos essa, eu até digo, significativa quantidade, pelo fato de domingo foi o dia que houve essa realização da campanha, e hoje, já na terça-feira, nós estamos organizando para encaminharmos a Cacoal, e Cacoal fazer essa distribuição lá no Acre. Cacoal é o ponto de referência, pois lá está sediada a nossa convenção. Agora, para a questão de logística, os municípios que estão na BR, que já estão próximo de Porto Velho, ali, quando passa o caminhão, o ônibus, para a coleta dos donativos, já estão na BR, ali, já fazendo a entrega. Agora, além da data de hoje, vocês vão continuar com a campanha, né, pastor? Olha, vale a pena ressaltar que nós, a Assembleia de Deus, em Rondônia, já encaminhamos dois caminhões com água mineral, já mandamos 20 toneladas de donativos, de cestas básicas, e amanhã, nós estaremos levando mais uma carga, e domingo, outra carga. E, se for necessário, a gente continuar fazendo esta campanha. Hoje, aqui, nós temos aqui, daqui a pouco, chega mais companheiros, estamos aqui com a presença do pastor Jazé, que é responsável pela congregação, ali, no São Cristóvão. Pastor Gilmar Portugal, que é responsável pela congregação, no Jardim Tropical. Temos aqui, o nosso irmão, que representa, o pastor Aldaí, que está na congregação, Cidade Alta, Setor 1. E, assim, nós temos, a alegria, de ter a união, dos obreiros, os representantes, das congregações, que se mobilizaram mesmo, se codoeiro, com essa situação, e também atendendo o nosso pastor-presidente. Fizemos esta campanha, estamos aí demonstrando a nossa pequena contribuição através desse ato que vocês estão vendo aqui agora. E agradecer a cada um dos irmãos, a gente, através dos meios de comunicação, também entramos em contato, divulgando, e acreditamos que a população de Rolim de Moura, parte dela, tem contribuído em prol dessa ajuda ali, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos acrianos. Queremos agradecer a contribuição de cada um de vocês. Está sendo muito importante. Por mais que alguém diga, é pouco, como uma irmã chegou para mim ali agora, olha, isso aqui é um pacote de arroz de fulano, esse aqui está aqui, outro aqui. Olha, mas isso representa muito nesse momento. Que Deus abençoe e que não falte nada. Seja multiplicado na vossa dispensa.